E aí galerinha do canal Pepina, beleza com vocês? Muito prazer, meu nome é Bruno Pina e se você caiu de paraquedas porque você gosta do assunto, da pintura, dos captadores, enfim, seja muito bem-vindo, se inscreva nesse canal, dá uma chance pra gente, é um canal de pintura de guitarra, de reformas em geral, um canal também de luteiria, você vai encontrar aqui somente reformas. Se você não assistiu nossos últimos vídeos, vou colocar a listinha aqui pra vocês, fizemos aí o Blue Jeans, ficou uma pintura muito show de bola, Blue Jeans Bust, fizemos aí Surf Green, copiado da Tajima, fizemos aí Viola Passify, enfim, tem muita coisa aqui. Galera, se liga só, essa guitarra aqui é da minha cidade de Vitória da Conquista, de João Vitor, é muito raro eu pintar, reformar guitarras aqui na minha cidade, na minha cidade geralmente os serviços mais básicos, hoje eu não faço mais, só faço pinturas. Então, eu acabei me tornando um luteiria do Brasil, recebo guitarras do Brasil inteiro, vocês vão ver aqui, muitas guitarras de todos os estados do país. E o que acontece? Hoje, especificamente hoje, vai ser daqui de Vitória da Conquista, e eu vou mostrar que guitarra é essa após a vinheta. Está aqui na banca, a famosa T635, a antiga New Classic, eu não sei exatamente qual foi o ano, mas quando criou-se essa guitarra 635, ela veio pra substituir a 635 Brasil, sabe essa guitarra aqui que eu reformei? Ela é a 635 Brasil, corpo em marupá, braço em marfim, parou-se de trabalhar com a 635 aqui no Brasil e se tornou a nova 635 que era feito, que é feito ainda na China, porém ela vinha com bico de papagaio igualzinho a 635 do Brasil. E agora, reformularam pra esse Redstock. Pra mim, é um dos mais feios que a Tajima já fez, porém, é um dos melhores pra trabalhar, sabe por quê? Aqui dá pra colocar o padrão Sun, quase que perfeito, tá? Um pouquinho mais atrasado pra trás aqui, ou padrão Fender se cortar esse bico aqui e colocar o enxerto. E vim cortando, claro, moldelando padrão Fender. Pra mim, é o melhor Redstock que eles fizeram pra gente modificar, tá? Mas pra ficar, eu acho feio. Tem gente que vai comentar que acha mais lindo e tem gente que acha o bico de papagaio mais lindo, enfim. Pra quem é fanboy de Fender, é a melhor opção. Tanto a 635, tanto a... reformamos também algumas aqui também, tem várias na verdade. A TW, a nova TW 530 também tem esse mesmo formato. Vamos lá. Guitarra do nosso amigo, João Vitor. Estão percebendo aqui que tem bastante ferrugem, né? Ácido úrico, mão que soa pra caramba. Então ele já sabe que possivelmente essas peças aqui podem não durar tanto. Qual o meu conselho? Fazer manutenções pelo menos aí de dois em dois meses e pedir pro luthier ou você tirar a ponte e limpar com WD. Descontaminar com álcool isopropílico primeiro, depois ir com WD limpando, tentando WD nesses parafusos, porque senão vai estragar, tá? Estão vendo como tá chegando? Uma guitarra ainda muito nova, certo? Muito nova mesmo. Porém, com um baquezão mais profundo aqui, mas a base dela está muito boa. Temos dois pacotes quando você aciona... na verdade a gente tem duas opções. O pacote 1, 3 e 4 é pintura lá no nosso menu do nosso WhatsApp, tá? Vai aparecer na tela pra vocês. Porém, em todo o corpo a gente consegue trabalhar ou com a base ainda, original, ou removendo tudo. Geralmente fenders que tem aquele tanto de craquelado, tem que remover tudo. Já apareceu várias fendas aqui que eu tive que fazer esse processo. Algumas guitarras da Tajima, principalmente as chinesas, ela tem uma base superior à fenda em questão de craquelar. Essa base da fenda aqui, original, ó, ela é muito dura e ela não craquela que nem a fenda. E a fenda parece que ela solta do madeiramento, não sei o que acontece. Acho que é feito pra ficar velho mesmo, né? Então vamos lá. Ele acionou o pacote 3 do nosso WhatsApp, que não inclui pintura, troca de trastes. Só inclui pintura de corpo, verniz de braço, modificações, corte. Tudo isso tendo uns acréscimos, tá? Tendo um valor base. E se você quer, pina, eu quero modificar o redstock. Tá lá, corte redstock. Pina, eu quero pintar à frente. Tem lá pintura à frente. Pina, eu quero colocar logo nova. Que nesse caso tem que colocar necessariamente logo nova mesmo, que vai pintar à frente. Vamos fazer estilo S. Só que assim, é uma mistura de estilo S. Com a captação Perfect Tones, né? Do pessoal da Perfect Tones, muito show de bola. Porém, vocês estão vendo aqui que é padrão Tele. Dois captadores de estilo Teler e um Ramban que dilata estilo Les Paul. Lembra quem? Lembra quem? Sim, Lari Basílio. Ela utiliza esse captador. Então são captadores baseados nele. Pina, eu lembro desses captadores. Eu não sei nenhum preço. Chame eles lá. Fala que veio através do Bepina. Porque às vezes você nunca viu esse mesmo trio aqui usado no extrato. Só vem em Teler, talvez. Então fale que veio através do Bepina. É claro que a da Lari Basílio é uma telecaste bem diferentona, né? Não é uma telecaste padrão. Escudos. Vocês já viram aqui vários vídeos que a gente indica o nosso amigo Freitas. Freitas é um cara de São Paulo. Gente boa pra caramba. Cara que a gente faz questão de falar dele. Porque além de ser uma pessoa gente boa, é um cara que tá se destacando aí nos escudos. Então assim, eu sou um dos que fala muito bem dele. Até então é um cara que atende bem pra caramba. E sei que ele vai continuar. E aí ele fez... O que que acontece? Ele já tem lá uns moldes de 635. E não tem 635 com o Rambuque. E aí ele faz o corte, faz o padrão Rambuque. E ele fez especialmente pro meu cliente algo bem especial que é pra Teler. Porque se fosse pra extrato, esse captador fica sobrando aí dentro. Tá bom? Então é isso aí. Ponte da Wilkson. Essa ponte aqui acho que é uma das pontes que eu mais vendo, mais vendo assim né, mais indico aqui no YouTube. Hoje em dia também estou usando a ponte da Ara, que é muito boa também. Mas a Wilkson é mais barata e é uma ponte boa. Tem um blocão legal, tem base boa. Tem pessoas que eu conheço que já tem há mais de 2 anos ponte como essa e nunca deu problema. Tá? E Itarracha da Gaik. Tá? No finalzinho vocês vão ver montada aí que tá aqui na caixa. Se vocês querem comprar isso e isso, aqui o link tá na descrição. Quer comprar escudos como esse? Vou colocar o link do Instagram do nosso amigo. Segue ele e fale que vem através do Epina. Aqui vou colocar o Instagram também da Perfectstone. Vocês entram em contato com eles, tá? E aqui galera, potência de homem de chave é nossa. Dá pra incluir, é acréscimo também. Tá bom? Então falei demais. O que nós vamos fazer aqui agora primeiro? Montar esse escudo com essa elétrica. Vamos ver se ficou tudo ok. Provavelmente plug and play. Se tiver algum parafuso com um pouquinho fora ali, a gente fecha e reabre. Estão vendo aqui que é pivô e vamos acabar com o pivô. A intenção agora é usar 6 parafusos e preservar essa guitarra por mais anos. Porque infelizmente algumas estoura o pivô. Aparece até rachados aqui na ponta. Não tem problema se você quiser continuar com o pivô, tá? Mas aí é uma escolha do cliente, já que ele está reformando agora. Se por acaso rachar, vai ter que reformar de novo. E aí? Beleza? Então é isso aí. Vai ficar show de bola. Vou desmontar tudo, montar o escudo, fechar os pivôs para fazer a marcação da ponte nova. Fazer um belo linchamento desse corpo, preparar para a nova pintura. E vai ser, como vocês viram na thumbnail, aqui ó. Chumbo metalizado. Temos duas opções para ela. Fosco e brilhoso. Pina onde eu vejo isso? Esses dois vídeos aí, ó. Fosco e brilhoso. Fica ambos show de bola. E essa guitarra é fosca, como vocês viram na thumb. Beleza? Bora. E ao desmontar, vemos aqui que é Alder, tá? Essas guitarras, se você for ver lá na descrição, é Alder. Tem um material que até... Tem um madeiramento que parece ter o Alder, que é o Agatz. Muito parecido, mas ele na descrição é Alder e parece Alder mesmo. E temos aqui uma blindagem, né? Com fita de alumínio, que não é um alumínio ruim. Só que, né? As pessoas fazem essa marmita assim e tal. Não fica tão legal, né? Vamos arrancar tudo. Tchau, tchau. 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 Se inscreva. E olha só galera, nosso cliente assinou o pacote 3 do menu. O pacote 3 não vai incluso troca de trastes. E os trastes da guitarra dele já tá com alguns leves amassados. O que a gente vai ter que fazer? A famosa retífica, que eu chamo de alinhamento. Que é você alinhar, tecnicamente, o mais fundo que tá aqui, pra todos ficarem iguais. Acredito eu que dá pra fazer mais uma retífica. Se a guitarra dele tem em torno de 2 anos e meio, já aprofundou bastante. Não são trastes tão bons, mas até que durou. Uma boa manutenção, utilizando cordas novas sempre, levando o luthier pra fazer manutenção. Pode evitar esses amassados. E é claro, quem tem uma guitarra só, que faz tudo nela, estuda e toca, e toca sempre, é óbvio que ela vai sofrer mais. Mas, vou mostrar pra vocês o resultado após o nosso alinhamento. E aí Se inscreva no canal 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 Muito obrigado mais uma vez meu amigo João Como falei, uma guitarra de Vitória da Conquista Teve mais uma guitarra de Vitória da Conquista Foi essa guitarra aqui, se você não assistiu Assista, ficou show de bola demais também Uma guitarra bastante antiga E a gente deu um banho, a guitarra ficou zero Então, se você quer fazer serviço como esse Chame no nosso WhatsApp, escreva O meu primeiro menu e digite 3 se não quiser trocar os trás Pina, mas eu queria trocar os trás Então, pacote 4, tá certo? Tamo junto E valeu Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau